Aqui está o destino, que é só a Dresa, que é só para mim o dedo. A Dresa está, que é para mim o dedo. E agora, a Dresa está para a câmera, para mim o dedo. Aqui está o motivo. Aqui está o motivo. Aqui está o motivo. Para mim, a Dresa está criando motivos. Não tenho nada para mim. Aqui está o motivo. Aqui está o Dresa. Aqui está o Dresa. Aqui está o Dresa. Aqui está o Dresa. Então, eu presto. Aqui está o Dresa, que é para mim o Dresa. Aqui está o Dresa. Aqui está o Dresa. Aqui está o Dresa. E aí, eu acho que o trabalho é muito mais complicado, mas eu acho que os meus amigos estão ficando muito bem. Eu acho que o trabalho é mais complicado quanto a outras pessoas. Eu tenho um tiktok em desenvolvimento, mas eu não tenho que ser assim. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal.